Fala filha nada linda, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Chegou aquele momento da semana que vocês tanto gostam, é hora de nós explodirmos o nosso cérebro assistindo os recordes mundiais mais insanos e loucos de todo o planeta. Mais do que isso, hoje é dia de voltarmos com uma franquia que vocês simplesmente adoraram. Eu trouxe recentemente pra vocês uma run de Breath of the Wild, simplesmente genial. E hoje nós estamos aqui para mais um game do nosso grande amigo Zilda, é galerinha? Como vocês estão caregas de saber, eu não manjo nada da franquia, inclusive eu nunca joguei Ocarina of Time na minha vida. Sim, vocês vão me dar hate agora, né? Eu tô ligado. Então é por isso que eu trouxe aquele homão, ele que compõe, ele que toca, ele que faz speedrun e é o maior conhecedor de Zelda de todo o continente sul-americano. Meus amigos, com vocês mais uma vez, meu grande amigo Shekker. E aí, galerinha? Tudo bem, meus queridos xalabaias e caçadores de Triforce? Aqui quem fala é o Shekker, né? Vocês já estão carecas de me ver por aqui, mas eu sou speedrunner de A Link to the Past e de outros jogos lá na Twitch TV. Se vocês puderem, vocês apareçam lá sempre que vocês quiserem, de segunda a sexta. E também sou músico aqui no YouTube, portanto não deixa de ir no meu canal e conferir o conteúdo musical que eu tenho pra vocês. Como eu disse pra vocês, hoje nós estamos aqui pra assistir uma run de Ocaína of Time, o que muitos consideram o melhor jogo de Zelda de todos os tempos. Teve uma galera que acabou pendendo mais pro lado do Breath of the Wild, que saiu aí pro Wii U e pro Switch, mas tem uma galera que simplesmente idolatra esse jogo. Shekker, você quer explicar um pouco mais aí, rapidinho pra gente, do que se trata essa categoria? Porque, assim, a gente tá começando a trazer vários jogos e as categorias, elas estão começando a divergir entre elas. Então se você puder, dá um resuminho pra gente aí, o que a gente vai assistir, porque eu também confesso que eu tô perdidaço aqui. Pois é, na verdade, não só você tá perdidaço, mas a própria comunidade de Ocaína of Time também está perdidaça, né? Foram descobertos vários glitches e as categorias tiveram, inclusive, que mudar de nome. Então existem diversas categorias diferentes e hoje nós vamos trazer uma categoria em que o requisito é derrotar o Ganon. Existe uma forma de você zerar o jogo sem nem enfrentar o último boss, digamos assim. Só que nessa categoria, o pré-requisito é que você tem que enfrentar o Ganon, só que você tem que chegar lá o mais rápido possível fazendo um monte de glitch. Portanto, essa categoria é com glitches e tem que derrotar o último chefão para poder concretizar e validar a run. Então, meus amigos, apertem o cinto, coloca aquela toquinha verde e pega sua Master Sword, que é hora de enfrentarmos o Ganondorf. Vambora! Partiu! Bom, meus amigos, nós estamos aqui na run. Vocês conseguem ver que ela foi feita em 14 minutos e 6 segundos. Já dei o play aqui, confesso que eu não tô entendendo nada porque, mais uma vez, nós estamos vendo uma run em japonês. Mais uma vez, é pra otimizar a questão de tempo mesmo, né, Shaker? Não só a questão de tempo, mas também é a questão dos glitches funcionarem. Existem alguns glitches que só funcionam na versão japonesa. Caramba! Eu não fazia ideia disso não, cara. Eu achei que era só a questão de tempo mesmo. Não é só com Ocarina of Time. É Link to the Past, por exemplo, só em versão japonesa também, que funciona a maioria dos glitches, né? Caramba! E não é qualquer versão japonesa. Em Ocarina of Time, a versão japonesa é a principal pra poder fazer funcionar a maioria dos glitches que nós vamos assistir. Nesse começo, tá acontecendo a introdução do jogo e não tem como evitar. Praticamente, pra você iniciar o jogo, tem sempre essa introduçãozinha que vai acontecer aí. Não tem jeito, é o momento do speedrunner pegar uma aguinha, entendeu? Dar uma relaxada pra poder começar em seguida a run. Então você tá dizendo que, até o momento, não foi descoberta nenhuma forma de você burlar essa introdução. Será que tem, Shaker, alguma forma aí? Olha, existem formas, existem hack-homes e randomize em Ocarina of Time que não tem essa introdução. Ah, é tirado propositalmente. Normalmente tiraram, mas nós não estamos falando dos cartuchos originais. Nós estamos falando já de hack-homes e estamos falando de randomize, né? E é, normalmente, a própria ROM modificada virtualmente, né? Entendi. O Shaker, você sabe me dizer de quem que é esse World Record? Quanto tempo faz que existe esse recorde mundial? Eu imagino que a comunidade de Zelda deve ser muito ativa nas speedruns, independente das categorias e dos jogos ao longo de toda a franquia. Mas eu não sei se saiu algum glitch novo recentemente e otimizaram. Sim, temos muitas novidades acontecendo. Inclusive, essa própria run, ela é de pouquíssimo tempo atrás, né? E foi feita pelo ZFG, o mais popular runner de Ocarina of Time que tem na internet, né? Legal. Ele não tem o World Record só nessa categoria, ele também tem em outra categoria. E existem, sim, várias mudanças, inclusive, que aconteceram recentemente na comunidade de speedrun de Zelda. Inclusive, ele vai botar em prática alguns desses glitches que são novidade, inclusive. Entendi. E esse cara, ele é americano, Shekker? Só dúvida mesmo. Rapaz, acho que é. É americano, sim. Tá, e essa parte toda que a gente tá vendo aí são quase 3 minutos aí, 2 minutos e 54. É de introdução e o jogo começa propriamente dito assim que ele descer dessa plataforma aí, né? Mas é claro que ele não vai descer pelas escadas, né? Começou. Ele tem mais do que fazer. Por que que o cara já manda um backflip ali? Por que que ele tá fazendo isso, Shekker? É porque quando você anda pra trás nesse jogo, você anda mais rápido, basicamente. E pela frente, rolando também. Mas andar pra trás ainda é mais rápido do que simplesmente rolar. Nesse início, ele está coletando dinheiro. Ele está coletando rupis, porque ele vai precisar de 40 rupis pra comprar um escudo. Isso é natural, é um pré-requisito, né? Para que você possa chegar numa segunda parte dessa primeira parte do jogo, né? Você precisa ter a Kokiri Sword, que ele tá pegando agora. E você também precisa do Deku Shield. E ele simplesmente está coletando dinheiro nesse início. Entendi. Então essa primeira parte é basicamente uma série de movimentações otimizadas pra ele pegar dinheiro o mais rápido possível. Então o primeiro passo dos Spirit Runners de Ocarina é coletarem a espada e os 40 rupis pra eles poderem comprar o escudo. Isso é obrigatório. Nessa categoria, sim. Nessa categoria, ele precisa fazer isso. E ele já começa a fazer uma série de movimentações bem específicas, porque pode não parecer, mas ele já está começando a preparar o jogo para deixar o jogo em ponto pra poder fazer a série de glitches que ele vai fazer. Nessa casa, ele continua pegando dinheiro, né? Ele tá indo especificamente nos pontos pra poder pegar dinheiro, né? Tá quase com os 40 já. Tá quase com os 40, exatamente. Tudo isso é a vila principal do jogo. É a primeira vila de todas. Quando você acorda, praticamente. A primeira vila de todas é a vila do Link mesmo, né? Agora que ele já está com o valor do dinheiro, né? Ele inclusive até passou desse valor. Ele está fazendo movimentações específicas para que ele possa não só comprar o escudo, mas comprar alguns outros itens que serão necessários para bugar o jogo. Quais são esses itens? Então ele vai chegar na loja e já vai comprar o escudo. Ok. Inclusive, repara a posição que ele se encontra. Ele tá numa posição na loja que não é exatamente de frente. Ele pegou num canto mais afastado um pouco, justamente, que é pra esses glitches funcionarem. E ele otimizar o tempo entre pegar o dinheiro que estava escondido ali no canto e falar com o rapaz que tá ali. Por isso que ele tá meio pra direita ali, entendi. Tá, e ele chegou a comprar outra coisa, além do escudo? Eu não percebi, mano. Ele comprou as decunuts, que são essas nozesinhas aí que são responsáveis para deixar o inimigo paralisado. Mas ele não vai usar muito essas nuts nesse momento. Vão ser basicamente para poder bugar o jogo. Ele vai começar a bugar o jogo agora. Nice. Repare que ele está fazendo uma série de movimentos repetidos. Bem estranho isso. Ele se colocou em posição para que no jogo tenha a programação das coordenadas cartesianas, digamos assim. E ele coloque isso na programação. Então, ele tá fazendo uma série de movimentos específicos. Ele tá, tipo, programando o jogo para fazer o que ele quer que o jogo faça, digamos assim. Nesse momento, ele está programando o jogo para travar a câmera. Ele está no momento que a câmera está travada. Isso você pode fazer apertando o botão Z. Só que ele fez de uma forma, ele está fazendo de uma forma com que ele consiga fazer movimentos que não era pra ele conseguir fazer com a câmera paralisada. Repara que ele já... Tá dando de costas meio que a câmera. Exatamente. A câmera já tá bugada. E ele está fazendo uma série de movimentações para poder travar a câmera. Ele entrou nesse buraco agora e saiu do buraco, porque o jogo decorou onde está a câmera assim que ele saiu daquele buraco. Quando ele entrou e saiu, o jogo decorou. A câmera está ali. Então, ele vai fazer agora um glitch para travar a câmera no último ponto que ele estava no... no jogo. E pronto. Tavou a câmera. Ok. Agora eu vi que aconteceu, de fato, uma parada diferente. Repare que... É como se ele estivesse dentro do buraco. Repara que nos itens, ele não consegue usar os outros itens. Só tem o botão azul, né? É verdade. Ele vai agora, você vai reparar que vai bugar esses botões amarelos e ele agora está carregando o item invisível. Ele tá dançando ali, faz parte do ritual? Exatamente. Isso aí. Essa dançadinha faz parte do ritual. Caramba, Shekka. Você começou a me explicar o negócio ali da câmera. Eu me senti no primeiro dia de aula, na aula da professora Silvana de matemática. Repara que ele destrampou todos os itens. Reparou? Nossa, é verdade. Ele tem todos os itens agora. Ele conseguiu fazer um glitch para o jogo ficar... Para que a memória do jogo bugasse e ele conseguisse fazer todos os glitches. E agora ele acabou de fazer um glitch... Do Michael Jackson. É um deslizar com a bomba. Ele consegue andar, ele faz a bomba explodir, empurrar ele e ele consegue andar super rápido. É a movimentação mais veloz que tem em Ocarina of Time de mapa. Meu Deus do céu. E tipo, quanto que ele já avançou no jogo fazendo essa parada? Ele tá num lugar bem... Na verdade, se ele não tivesse feito nada disso, ele já teria avançado muito antes. Só que o que ele fez com esse glitch? Ele conseguiu pular a animação de conversar com a árvore. Porque a árvore para, conversa, demora. Então, fazendo esses glitches todos, ele também conseguiu pular a animação da árvore. E ele está fazendo uma série de movimentações que vai permitir teleportar ele para os estágios finais do jogo. Meu Deus, eu não tô entendendo nada, Shek. Não é só você que não entende nada. Muita gente não entende nada dessa parte. O que ele vai fazer agora é, para o glitch poder funcionar, ele vai entrar em Lost Woods. Ele poderia fazer isso a qualquer momento do jogo. Mas ele vai precisar... Ele só nesse ponto que ele vai conseguir fazer. Ele iria entrar em Lost Woods agora, só que ele vai... Isso não é glitch, né? Existe uma passagem secreta aí que você ativa com essa música. Em que você cai nessa caverna aí, primeiro, né? Ele vai fazer um glitch de multiplicação. Ele vai transformar o item que ele acabou de pegar em potes, né? Ou seja, ele transformou em potes. Ele acabou pegando esses insetos. E esses insetos são chave para fazer ele teleportar também. Ok. Isso é confuso mesmo, tá, gente? Não precisamos ficar assim porque... Não, a galera tá vendo a minha cara aí, Nana. A galera tá vendo a minha cara na facecam aí e já resume tudo. A cara de confusão, simplesmente. Você disse que dava para entrar ali naquela passagem secreto, só que ele não teria a ocarina e nem as músicas, né? Ele teve que desbloquear exatamente por causa disso. Ocarina, ele precisaria resolver a primeira dungeon. Entendi. Que era aquela arco, originalmente. Ok, ele jogou um monte de bomba e se matou? Não, ele tá setando o glitch. Ele tá fazendo o glitch poder se setar. Que, na verdade, agora é basicamente uma série de posições e movimentos específicos para poder fazer o teleporte funcionar. Só pra você ter uma noção, esse teleporte fracassa com muita frequência. Porque são movimentações muito, mas muito, mas muito específicas. É tipo aquele movimento do Breath of the Wild que ele faz pra chegar no castelo. É, só que o do Breath of the Wild é muito mais simples. Mais simples do que isso? É mais simples do que isso. Caramba. Porque ele faz alguns glitches que são muito mais palpáveis de se fazer. Entendi. Esses glitches levaram... É só você parar pra pensar. Quantos anos o Breath of the Wild tem no mercado, né? Ocarina of Time foi lançada em 1998. E isso veio à tona recentemente. E a comunidade é ativa. Exatamente. Ele fez uma série de posicionamentos. Ele programou o jogo. Tanto que ele já pegou todos os itens e tudo. E nesse momento ele vai fazer um tele... Ele tá fazendo uma série, outra série de movimentos que vai permitir ele fazer um teleporte e você vai ficar embasbacado pra onde que ele vai parar. Eu já tô, né? Exatamente. E o engraçado é que até recentemente, pra ele poder fazer essa série de movimentos, ele teria que chegar no boss antes, né? E agora ele conseguiu fazer um teleporte e pronto. Direto pra batalha. Meu Deus! Só que ele chegou na segunda parte da batalha final. Ele pulou, inclusive, a primeira parte. É o quê? Exatamente. Engraçado, era pra ele estar adulto, né? Então você repara que o Link tá pequenininho e de repente ele, pum, ele levanta, né? Fica até engraçado, né? Porque ele tá criança nesse momento, né? Eu nunca joguei o Ocarina, mas eu tô ligado que existe essa transição. É tipo o Simba lá no Rei Leão, né? E tem a parte criança, a parte adulta. Exatamente. Ele teria que ser adulto. Ele teria que estar com a Master Sword. Ele não era... Tanto que a câmera tá fora de enquadramento, né? Ele tá abaixo do enquadramento da câmera. Porque não era pra estar criança. Ele tá mais alto, né? E agora ele vai entrar na batalha final. Meu Deus! Só que, nessa batalha final, a espada que ele tem, essa espada pequenininha, né? Que é a Kokiri Sword, não serve pra poder enfrentar o Ganon. E no jogo original, nesse momento, o Ganon derruba a espada do Link, né? Que é a Master Sword. Ou seja, você tem que enfrentar ele sem espada, com outros itens. Tanto que de repente aparece a Master Sword, de repente. De nada. Ele não tem a Master Sword. Então, o que ele tem que fazer? Ele vai ter que usar uma outra arma, chamada Dequistique. Que é um pedaço de pau mesmo. É uma arma que quebra com muita facilidade. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai fazer um glitch de deixar a arma com o golpe infinito, né? Ele tá dando dano, né? E aumentou a potência do dano. Tanto que, com duas pauladas, ele já praticamente derrubou o Ganon. Ou seja, é mais forte até do que com as espadas mais fortes do jogo, né? Aí, nesse momento, ele recuperou a Kokiri Sword. Hoje, ele vai fazer o glitch da paulada infinita. Ele fica dando dano o tempo todo. E dá dano mais potente, inclusive. Resumindo, ele está matando o Ganon como criança, usando uma das armas mais frágeis do jogo inteiro. É, usando um pedaço de galho que ele achou ali do lado da casa dele, né? Praticamente. Exatamente. Exatamente. É só os primeiros itens. É potencialmente o primeiro item que você pega do jogo. É o Dequistique. Só que o Dequistique é muito quebrado. Porque você consegue fazer uma série de glitches de dano que podem potencializar o dano que ele vai ocasionar. Enfim, era pra atacar o Master Sword. Ele vai dar o golpe final no Ganon. Agora. E pronto, o tempo já aconteceu. Era pra espada, inclusive, estar maior. Tanto que ele nem fincou a espada e matou, né? Mas, enfim. Ele está com braço menor, ele está com espada menor, ele é todo menor. Caramba. Galera, esse foi o Ocarina of Time. 14 minutos, 6 segundos e 14 milésimos. Vocês entenderam alguma coisa? Eu só tenho um resumo. É uma frase que resume pra vocês aí o Ocarina of Time pra mim. Entendi. Foi nada. O cara andou pra trás, fez o Michael Jackson. Yahoo! Do nada. Apareceu, enfrentou o Ganondorf. Ficou no criança ainda. É o Benjamin Button invertido. E matou. É isso, com pedaço e pau. Exatamente. Inclusive, pessoalmente, né? Eu. Essa é uma das categorias de speedrun. É claro que existem categorias de speedruns que, ao meu ver, são muito mais interessantes. E são as speedruns que são mais demoradas. Que é você passando por todas as dungeons. Que é a categoria No Major Glitch, né? Que assim como tem a Link to the Past e outros vários jogos, inclusive, eu acho muito mais interessante as categorias No Major Glitch. Mas essa é uma categoria que você buga. E você usa o sistema de equação do jogo para bugar o jogo. Muito parecido com a do Super Mario World do Furious, por exemplo. Exatamente. Zero saídas do Mario World. É tão famosa. Só que numa escala um pouco diferente, né? Que no Mario World é um jogo muito mais simples, né? Eu imagino que o código dele seja muito mais simples também do que um jogo de mundo aberto, igual o Ocarina of Time, né? Querendo ou não, tem muito mais elementos e o código deve ser absurdamente maior. E você tem que fazer mais coisas para você compensar e fazer o jogo obedecer exatamente o que você quer que ele obedeça. Para que ele te teleporte para o final, igual a gente viu aqui. Exatamente. Nada mais é que o código do jogo é uma série de números, né? São várias equações de números que vão se sobrepondo. E como os jogos, até hoje em dia, na verdade, né? Mas eles estão sujeitos a falhas que nem mesmo os desenvolvedores vão descobrir, né? Tanto aquilo que eu falei, o jogo é de 1998, mas tem glitches que ele usou aí que foram descobertos recentemente, não tem nenhum ano. E não foi a run mais rápida de todos os tempos, tá, pessoal? Tem uma categoria que você não enfrenta o Ganondorf, não é isso, Shekker? Exatamente. Existe uma categoria que ele faz uma série de glitches, mas ele simplesmente pula para os créditos finais do jogo. E, galera, é quase metade do tempo dessa run que vocês acabaram ver. Lembrando em conta que são praticamente três minutos da introdução do jogo. Shekker, imagina o dia que os caras descobrirem um bagulho que você faz no menu do jogo, uma codificação muito louca que você pula o começo, você já começa ali na escadinha já. Eu não duvido, eu não duvido de nada disso. Eu também não, eu não duvido não. Mas agora, pessoalmente, como fã de Zelda e como runner, eu acho, eu sinto que perde muita graça esse tipo de run. Mas, assim, nós trouxemos um record incrível, que é o record mundial, é a forma mais rápida de você zerar Ocarina of Time, derrotando o Ganon, ou seja, matando o último chefão. Mas tem como você zerar esse jogo sem nem relar no último chefão? É exatamente o que a gente viu, pessoal, no vídeo que eu trouxe para vocês da Speedway do Mario 3. Tem o Wrong Pipe, que é a categoria que é feita em três minutos, Mario 3 em três minutos. E tem a categoria que é No Wrong Pipe, que é você não bugando e não sendo teleportado direto para o final do jogo. Você faz as duas Warp Zones, vai para o Mundo 8, faz todo o Mundo 8, enfrenta o Bowser, e aí sim conta como o final do jogo. Pelo menos é um final mais digno, digamos assim. Tem a sua magia, obviamente, mas acaba perdendo um pouco desse... Acaba tirando um pouco do sal do jogo, né? A gente não consegue nem entender o que está acontecendo. Eu mesmo buguei aqui metade do vídeo, porque eu não tinha nem o que falar. Era tanta coisa acontecendo e tanta coisa que estava pulando e acontecendo. E vai para o último mundo e mata o cara e blá 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 blá. E eu acabei meio que não falando muita coisa aqui nesse video junto com vocês. A verdade é que eu teria que explicar muita coisa para vocês, porque são muitas e muitas coisinhas que estavam acontecendo ali. Ele fez mais de 20 truques diferentes ali, não teve como explicar. Para poder vocês entenderem tudo, a gente teve que simplificar e enxugar bastante. Mas, realmente, para quem quiser tentar, boa sorte. Eu, particularmente, não sou adepto dos grandes glitches, né? Eu não acho tão divertido assim. Mas, obviamente, tem quem goste e tem toda a sua magia, obviamente. E é isso, meus amigos! Esse foi Ocarina of Time em menos de 15 minutos. Bizarro, né? Pensar que em 15 minutos você toma um banho, bota a roupa para sair e o cara vai lá e zera. Simplesmente, Ocarina of Time. Que é, com certeza, um dos jogos mais icônicos não só da Nintendo, mas da franquia de Zelda também. Meu amigo Checker, você quer encerrar e mandar um recadinho para o pessoal? Quer se divulgar mais uma vez? O espaço é todo seu, meu amigo. Checker já é de casa, ele chega aqui, já abre a geladeira, pega o Nesquik com morango aqui. Na verdade, eu acho que não tem nada a dizer, né? O pessoal aqui já me conhece. Estamos lá na Twitch TV fazendo lives de segunda a sexta. Estamos no YouTube em conteúdos musicais para vocês. Fiquem super à vontade para chegar lá e dizer oi sempre que vocês quiserem, galera. E depois de ver uma run dessa, né? Eu acho que a gente precisa tirar um cochilo, né? Porque realmente a gente ficou sem entender nada. Tem que dormir igual a Zilda no começo do jogo, cacaca. Meus amigos, vocês que gostam desse conteúdo, arrebentem os comentários aqui. Peçam mais. Pode me encher o saco. Vai lá nas redes do Checker também. Encher o saco dele, que a gente vai ficar muito feliz de trazer logo, logo para vocês vários outros vídeos. Inclusive, se vocês quiserem, essa speedrun de sete minutos zerando Ocarina of Time. Que tenho certeza que vai ser pior ainda no sentido do que vai explodir a minha cabeça aqui junto com vocês. E é isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Nos vemos amanhã nesse mês. Bate canal e bate horário. Xalabaias e... Tchau! Vou fazer a dancinha da Zilda agora, hein? E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri